Total, total, e a gente tem uma coisa que a comédia, porque a gente já era estranho antes da comédia, mas a comédia meio que deu um aval pra gente falar bosta, só que ao invés da gente desligar, a gente continua. Tem muita passagem da gente ir no... Antigamente, antes da pandemia, nossa saudade, a gente fazia show do Quatro Amigos e terminava o show, a gente atendia as pessoas, tirava foto, e aí ficava uma fila gigantesca de pessoas pra tirar foto. Com o Tiago. Não, o Tiago ia, e o que era pior, que era assim, ficava 100 pessoas, porque ele fazia o show e ia fazer o outro show solo. Ele não ficava, sobrava pra nós tirar foto. Eu, o Márcio e o Di, aí ficava 100 pessoas, aí vinha o produtor e falava, rapaziada, vamos aqui, sem céu, vamos tirar direitinho e tal, e vai ser só os três, o Tiago não tá, aí só escutavam... Aí umas pessoas indo embora lá no fundo, e ficava os 50 que gostam mesmo de comédia. E aí eles vinham tirar, e o nosso público, como é que eu posso falar sem ofender? São feios, são feios. Feio. Eles são muito feios. E pobre. E aí eles iam... Não ofendi, né? Não, não. Não, mas eles são feios porque... Olha os caras que estão no palco também, então a gente atrai. Você vai buscar suas referências. E aí a gente ia tirar foto? Mano, vinha cada pessoa. Teve uma que foi tirar foto comigo, com a gente, né? Só que ela falou... Ela chegou pra mim e falou, minha irmã é apaixonada por você. Ela falou pra mim. Aí o Di falou assim pra ela, eu lembro até hoje. Mas ela é bonita ou igual você? Caralho! Tu meteu essa, cara? Caralho! Mas a gente tava já... Porque... Que cesão que eu fazia o show. Olha... Sábado... Eu vou dizer, desde que eu tive... O show era sábado, 11 da noite. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas ele falou tão rápido que a mina fez. Eu não sei se ele me chamou de bonita. Mas ela é bonita igual você? Mas ela é bonita ou é igual você? Porque fazia o show tarde, o show acabava lá... É, sei lá, uma da manhã, meia-noite e pouco, acabava o show. Só que a gente vinha de solos antes. Aí tinha a tensão de gravar a fila de piadas, eu fazia o mestre de cerimônia. Não, muito. A gente ficava descontraído também. É, a gente tirava um peso. Então você tava falando... Pô, a galera vinha mal feliz tirar foto. A gente ficava aloprando mesmo a galera na fila. Cara, qual que é? Já teve a pessoa do... A cega que veio. A cega. A cega foi muito engraçada. A cega pode falar que não vai ver. Isso, ela não tá vendo nós. Ela foi assistir. Ela foi ouvir, né? Não foi assistir. Ela foi ouvir, aí ela subiu no palco, aí ela começou a pegar no meu rosto. Sempre que eu também gosto do meu trabalho, aí pegou... Nossa, você é muito bonito. Aí o Dido lá... E eu já segura... Não, Diego, não fala, não fala. Aí ele falou... É que são seus olhos. Caraca, não falou isso. Aí eu vou defender. Ele vai defender, ele começa a fuder. Agora, aí eu falei, Diego, esse tipo de piada ainda vai sair os olhos da cara. A gente só começou a rir. Só começava. Aí as pessoas entendiam. E a galera começava a rir e tal. Aí a cega indo, sim. Aí indo embora. Falou, ó, volta. Vem mais ver nós. Posso falar que esse filho da puta fez? Nunca esquece disso. Ah, da Bahia? Não, da Bahia não. Tinha um comediante cego em Curitiba. Eu acho que ele até faleceu, esse maluco, não é? Ah, é verdade. Como é que era o nome dele? Puta que pariu. O Serginho, não é o Serginho. É, enfim. Não vamos lembrar. Mas é um comediante que morreu. Ele tinha diabetes. É um que é no Faustão? Não, não. Enfim, era um comediante cego. Aí ele tinha um show dele lá no Curitiba Comedy Club, lá. Que o Afonso convida. Eu ia sempre lá. Aí isso foi bem antes de quatro amigos. Foi bem antes. Aí fizemos o show. Eu e ele, mais alguém e esse ceguinho. Aí o que aconteceu? O show foi da hora. A plateia boa. Tava lotadão. O bar. Acabou o show. A gente vai tirar aquela foto do final. O desgraçado, que é assim, se tira a foto aqui, a plateia atrás da gente. Ele virou o cego pro outro lado. Ele falou, tá aqui. E aí o cego saiu completamente fora, assim. O cego olhando pra um lado, nada a ver. A plateia aqui atrás e a gente no lado certo, tirando a foto. Filha da... Botou o cego na posta cerrada. Botei o cego no ponto cego. Mas sabe que tem... A gente é um líder sem noção. Depois a gente falou com ele. Ele também não viu a foto. Gente, vamos ficar sem preocupação. E as pessoas rindo pra caralho. E a vez que a gente consegue também. Mas é porque a gente ia sem noção no nível de... Pra fazer... A gente só quer ser engraçado. E do nada a gente se passa. A gente foi fazer um show no Tatuapé. Quatro amigos. Aí o Jefinho, que é cego e faz a praça nossa. Engraçado pra caralho. Gente boníssima. Amigão nosso. Tá caralho pra você trazer aqui o Jefinho. É, vale a pena. Tem boas histórias. Carioca também. É, mas não rouba porque é cego, né? Aí... Aí ele... A gente fazendo a fila de piadas. E o Tiago tem uma piada que fala que ele não é cego. Que ele só se faz de cego pra enganar os outros. Aí o Tiago fala que foi na casa dele e tinha um olho mágico na porta. Falei, que porra de cego é esse? Tem até a história uma vez que o Nando conta, o Nando Viana, que eles moravam com os caras, né? Aí chegou lá o apartamento tava tão sujo que ele chegou na casa, tava o Jefinho lavando o louço. Falou, cara, tá com tanta sujeira que um cego se incomodou, tá ligado? Então ele é muito amigo nosso. E aí o Tiago fez essas piadas na fila. Não, o Jefinho não é cego, o Jefinho não é cego. Ele não sei o quê. A gente entrou na brincadeira. Aí eu falei, eu também acho que não é cego não. Aí eu disse, então vamos ver se ele é cego. Quantos dedos eu tenho aqui na cara dele? Quantos dedos eu tenho aqui? Aí ele fez, três. Aí a plateia foi, aceitou. E a gente, não, ele não é cego, você filha da puta. Eu falei, rapaziada, ele não é cego. Quer ver? Ele vai desviar do tapa. E aí eu fui até o rosto dele e eu achei que ele ia desviar. Mas eu dei uma tapa na cara do cego. Que hoje ele é surdo também. Hoje ele é cego e surdo. Caralho. Sabe aquele barulhão que o teatro inteiro... Ninguém entendeu nada. Aí a gente começou a falar, porque você falou, eu achei que ele ia desviar. Eu falei, mas ele é cego, Alfonso. Como é que... É um demolidor, caralho. Vocês não dão umas gafes dessas sem querer? Bater no cego. Não, mas bater no cego. Bater no cego. Dá uma banda numa velha. É que tem uns bagulho que... Como converge pra acontecer em você. Eu fui pegar um voo de Florianópolis pra cá. Aí tava lá, um C. A gente paga um pouquinho a mais pra ir lá na frente, pra já sair logo. Aí eu cheguei, tinha uma mulher, assim, dentro, no voo, na 1C. Aí eu chamei a aeromoça pra não incomodar a mulher, que ela tava com fone e tal. Falei, moça, só confere, porque às vezes deu errado. Ela falou, não, a mulher que tá errado. Deixa eu conversar com ela. Aí falou, senhora, tudo bem? A senhora tá no errado e tal. E eu assim, e o avião todo já olhando, né? Aí a mulher faz assim, fala, não, tudo bem, eu vou sair. Ela não tinha os dois braços. E já tava com o cinto. Então ela começou a fazer, tipo um bagre, assim, no banco. Só começou a fazer assim. Aí já começou todo mundo olhando e eu olhando com... Olha, o filho da puta. Tirando a mina. A sem... A mina sem braço, você vai tirar ela de dentro. Aí vem e tira. E aí pega a bolsa da mulher que tava coisa e coloca no... Porque não dá pra colocar no ombro que vai cair. Então ela colocou no pescoço. E ela saiu com a blusinha meio solta, parecendo um bonecão de olhinho, assim. E eu, uma cara de gol contra. Olha o bagulho que acontece comigo, mano. Sete e pouca da manhã. A galera, olha que coisa mais feia. Como é que ela não botou as malas dentro do avião? Ah, ajudaram ela, né? Mas daí fica... Daram a mãozinha, né? Mas deram uma mãozinha. Viu esse tipo de comentário que ele faz? Ah, e a vez que foi a... Ah, e a vez que foi a... Pra ver mais desse comentário, dia 1º, hein? Vou tá gravando meu DVD no Côme de Sampa. É o show e terça de gás. Promoção do Flow. Promoção do Flow. Qual que é o código mesmo? É, cupom Flow. Tá lá no meu Instagram. Vai lá. Bota na descrição, Jair. Bota na descrição. Cara, e a da... Da que foi o casal de Lebskas? De Lebskas. É, Lebskas que eu acho mais leve, né? E aí tava aqui... E aí sempre tem a... Sempre não. Não é via de rega, mas quase sempre é a... Mais menininha e... Que veio, né? Ela veio. Aí veio, só que dessa vez, tava as duas. Elas vieram assim na minha direção. Ela lembra um pouco o Monarca. Isso, lembra um pouquinho. Ela parece que ela tinha um pouquinho mais de barba. E aí ela... Vim na nossa direção. Aí eu fui cumprimentar. Só que eu... Será que eu dou beijo? Será que... Isso é a foto. Ah, pode crer. Será que eu aperto que ela é o Tami? Tá, já entendi. Mas aperta a mão, beija. Quem veio tirar foto. Aí eu não... Não sabia o que fazer. Fui indo assim e deu um beijo na testa. É porque ela também não teve reação de esticar a mão nem nada. Ela não esticou a mão, ela não veio com o rosto, não sabia o que fazer e fiz assim. Benção, ela mandou um beijo. Benção, benção. Parecia o poderoso chefão. O padrinho vai comer. Que viagem, Maranhão. Cara, teve uma vez... Ela riu. A gente só riu, né, mano? Teve uma vez que eu tava... Assim, o máximo de vacilação que eu presenciei nesse sentido foi uma mina que trabalhava comigo. E ela não era gorda, mas ela tinha um buchinho de chope, assim, pequenininho. Tá ligado? Só que era assim. Aparecia. Isso é foda. Vai, chegou uma ex-aluna dela e falou assim, Ah, que legal. Pô, você tá grávida de quantas meses? Você é clássico. Eu tenho uma resposta boa pra essa, que já passei tanto, que eu já achei uma saída. Que eu falo... Nunca fala, tá? Ela fala, tá de quantos meses? Fala, se a pessoa virar, fechar a cara e falar, Como assim você fala? Da dieta? Emagrecer. Sabe? Dá uma... Tem um amigo meu, Chegou a beijar a barriga. O que que é? Chegou a beijar a barriga. Caralho. Aí é demais, é beijar a barriga. Cadê? E a galera assim, ó. Isso é muito bom. Que maravilha.